Em Governador Valadares, na BR-259, um acidente foi registrado entre um ônibus e uma motocicleta. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do SAMU socorreu o piloto com alguns arronhões e dores nas pernas. Ele disse que saía do assentamento Osiel e na rotatória se deparou com um ônibus de viagem intermunicipal, parado à direita, no mesmo sentido de direção. Porém, ele pensou que o ônibus estava pegando passageiros. Quando o coletivo saiu, o motociclista manobrou para a esquerda para entrar dentro do assentamento, momento que bateu a moto e o piloto caiu debaixo do ônibus. Por fim, após os atendimentos, os condutores foram liberados.